Meu caro amigo Lula, quero te enviar meu abraço e meus vozes de sucesso na laição do próximo dia de 30 de outubro. Os anos em que você governou o Brasil foram anos de desenvolvimento econômico e social sem antecedentes no país e fonte de grande admiração e inspiração no mundo inteiro. A saída da pobreza de dezenas de milhões de famílias serviu de exemplo para muitos governos. A nível internacional, você deu uma contribuição fundamental para um sistema econômico internacional mais justo e mais atento às instâncias do país em desenvolvimento. Meu caro amigo Lula, em Roma estamos torcendo para que você volte a guiar esse grande país amado por todos os italianos. Com sua volta para a presidência, o povo brasileiro retomará o caminho da justiça social, do desenvolvimento, do resgate que tanto merece. Força Lula! No dia 30 de outubro, você tem que ganhar e levar a cumprimento sua histórica missão para um Brasil mais próspero, mais unido, mais justo. Um forte abraço! Obrigado! 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 Obrigado!